Olá pessoal, eu sou a Niki e esse é o meu programa, Beijo Certo. Antes de começar, eu vou explicar como esse programa vai funcionar. Bom, eu vou chamar primeiro um exemplo, João, e sua parceira, um exemplo, Maria. E uma outra pessoa que é daqui do programa, ou então, que quiser participar do programa. E a que é oficialmente do programa, minha amiga, Rachel. Os três vão para uma sala escura, e não dá para ouvir nada naquela sala, nem ver nada. Então, o João vai estar com uma venda nos olhos. E ele vai tentar beijar a Maria. Se ele beijar a Rachel, ele não ganha nada e ainda corre o risco de terminar com a Maria. Se ele beijar a Maria, ele vai levar um prêmio em dinheiro e ainda vai ficar mais forte no relacionamento. Certo? Então, hoje eu vou chamar Kennedy, Lucy e minha amiga, Rachel. Então, eu vou chamar agora quem vai beijar. Kennedy! Oi. Tá ansioso, Kennedy? Demais. Se você beijar a Rachel, a Lucy vai terminar com você? O que ela disse? Ah, eu acho que ela não vai me perdoar, viu? Ela é muito ciumenta. Vocês são noivos. A gente acabou de ficar noivo. Pois é. Eu tô com medo. Vamos ver se você conhece seu amor, né? É. Agora você pode aguardar ali no cantinho que eu vou chamar as participantes. Lucy! A cor que eu vou fazer. Oi, gente! Tá ansiosa? Ai, eu tô. Eu espero que o Kennedy me beije, né? Porque eu não tolero traição, gente. Ué, é isso aí! Esse programa vai ser polêmico por causa disso. Pode destruir relacionamentos. É. Mas, é pra ver se você conhece mesmo o seu amor, né? Bom, agora eu vou chamar Rachel. Oi, gente! Bom, agora vocês duas podem ir pra sala escura, que o Kennedy já tá pronto lá pra entrar. Pessoal, estamos na... Estamos vendo aí na sala escura. Eles não tão me ouvindo. Então, Kennedy falhou dessa vez. Beijou a menina errada. Então, ele não conhece o seu verdadeiro amor, Lucy. O que será que vai acontecer agora? Com esse casal que acabou de ficar noivo. Tô muito chateada, sabia? Ah, foi mal. Eu... Eu confundi. Isso acontece. Rolou climão, hein? Bom, pessoal, e antes de finalizar esse programa, eu vou fazer a propaganda aqui do Barbitop Models, onde a minha irmã é modelo e vários outros amigos são modelos também. Tem o link aí na descrição, se você quiser entrar. Lá tem seção de fotos, despiles e muito mais. Vá lá e você não vai se arrepender. Um beijo, pessoal. E até semana que vem no próximo programa, com outro casal. Ken, será que o Ken vai beijar a Barbie? Já. Ai! Não acredito, Kennedy. Você beijou a Rachel. Vocês já atuaram em várias novelas e filmes, anem. Não tô acreditando. Espera. Você diz que eu não me importo muito sobre o dinheiro. Até agora. E aí